Esse maldito elevador. É? Sabia não? E ele me trolando de novo. Agora ele disse que vai escolher uma música deliciosa para mim. Casual bongos. Uau! Isso sim é música de qualidade. Terceira noite. Agora que o bicho vai pegar. Bom, cheguei aqui na minha sala. E já vou verificar pra ver se os bichos estão aqui. Só acho que essa balora tá meio bugada. Vamos ver se a outra também é esta bugada. Galera, pelo jeito vou ter que entrar no auditório da Funtime Foxy. Mas antes de eu me ferrar, eu vou ensinar para vocês como fazer uma música. Beleza? Entrei aqui no auditório da Funtime Foxy. Já tô vendo que vai dar merda. Eita preuga, a Funtime Foxy. Bom galera, eu acho que estou conseguindo passar. Só que não. Ah, é galera, eu consegui passar da Funtime Foxy. Eita, esse vagabundo voltou. Igual de sopa. É, igual de sopa. Olha que cara loucão. Esse é o tal do Mula. É, ué. Pelo jeito, tenho que abrir o Funtime Fred e consertá-lo. Troiei! Ok, abri a barriga, desce o urso gordo. Acho que tem que pegar esse troço piscando, que parece uma bomba. Bom, agora eu tenho que apertar o botão preto do Bonny e capetinha. Sumiu! Ferrou, tem um bicho feio a solta. E agora, ó que eu faço? Galera, antes de prosseguir, eu queria dizer que eu sou um jumento. E demorei mais de 8 mil anos para conseguir passar dessa parte. Mas então, bora logo para a parte em que eu passo. Merda, agora vou ter que voltar. Eu estou nem aí. Vou sair correndo na velocidade da luz. Não vai dar não. Onde é que eu estou? Não sei. Galera, fui enganado. Eu morri e fui direto para a noite 4. Agora que vou tomar na jabiraca. Olha que música feliz. Para uma luta do capeta. Vejam quem está chegando para a festa. A balora chinesa. O que está acontecendo, maluco? Eita, estou achando que vai dar merda. Santana, acabe com ela. Ai, 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 ai. Morri. Ai, meu caraíba. O negócio abriu. Eu recomendo que você mantenha o ring lock.